Olá estudiantes, que tal? Eu sou John Brando, mediador de língua estrangeira espanhol do PVS e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre compreensão global e pontual. Bom, primeiramente é importante entendermos que quando falamos de leitura, do ato de ler, não necessariamente estamos falando do ato de decodificar palavras, ou seja, nós não lemos todo o tempo identificando palavra por palavra dentro de um texto. E dito isto, podemos entender de fato o que é compreensão textual e o que é interpretação textual, que muitas vezes é confundida, né? Bom, o que é compreensão? A compreensão textual é uma análise do texto e a decodificação daquele texto. Através, por meio da nossa análise e decodificação, nós concluímos e entendemos, compreendemos o texto, que é a nossa interpretação. Mas o que é compreender um texto? Para compreender um texto é necessário analisar e reter todas as informações que o próprio texto oferece. E para isso eu vou dar três passos. E o primeiro passo, para compreender um texto em outra língua, é importante observar toda a sua estrutura. Títulos, subtítulos, pistas tipográficas, datas, números, gráficos, figuras, fotografias, palavras em negrito, itálico e etc. Toda a sua estrutura. Através disso, através de compreensão textual, analisamos também o gênero daquele texto. Então isso vai ajudar na hora da nossa compreensão. E uma dica também é importante. Observar as questões que são referentes ao texto. Assim podemos ter um pouquinho de noção do que será cobrado na leitura. E sabendo disso, previamente, será mais fácil e prático filtrar as informações dentro do texto. O segundo passo é uma leitura mais minuçoosa do texto, a procura de informações específicas. Buscar informações detalhadas, sem que seja necessário fazer uma leitura do texto todo. E o terceiro passo é uma leitura mais cuidadosa. A gente precisa levar em conta tanto os cognatos, como também os falsos cognatos. O famoso falso amigo, que a gente pensa que é uma coisa, só que é completamente diferente. Então, para você conseguir identificar aquele cognato, aquele falso cognato, eu sugiro que você tente levar em consideração todo o contexto. Através do contexto, você vai conseguir identificar o significado daquela palavra dentro daquele contexto. E bom... Caraca... Já a compreensão pontual diz respeito à interação que fazemos entre os diferentes significados das palavras de um texto. Para isso, precisamos levar em consideração a parte mais importante do texto. O que aquele texto quer trazer para mim? O que ele quer dizer para mim? E a segunda parte é a informação necessária, ou seja, aquela informação que seja objetiva, para que te ajude a compreender aquele texto. E um exemplo disso, de compreensão textual, é que às vezes tem algum enunciado pedindo para que você identifique o qual termo dentro daquele texto significa um tal pronome, que faria referência. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, dito isto, acredito ter ajudado de alguma forma. Não se esqueçam de acompanhar o nosso canal no YouTube e também de curtir e de acompanhar a nossa página que estará aqui embaixo do vídeo. Um beijo e até a próxima. Gracias!